Ainda que eu fale Do teu amor Sei que és fiel Podes fazer Além Do que eu pedi Ou imaginei Pois o teu amor Por mim É mais profundo Do que o mar Que o mar Teu amor Me faz cantar Na solidão Transborda de paz O meu coração Só do teu amor Quero me encher Te louvar é o meu Maior prazer Assim como o dia Precisa do sol Preciso do teu amor Mesmo que eu tenha Riquezas sem fim Sem ti nada tem valor Sei que és fiel Podes fazer Além Do que eu pedi Ou imaginei Pois o teu amor Por mim É mais profundo Do que o mar Que o mar Teu amor Me faz cantar Me faz cantar Na solidão Transborda de paz No meu coração Só do teu amor Quero me encher Te louvar é o meu Maior prazer Me faz cantar Me faz cantar Na solidão Na solidão Transborda de paz Meu coração Só do teu amor Meu coração Quero me encher Te louvar é o meu Maior prazer Te louvar é o meu Me faz cantar Me faz cantar Na solidão Me faz cantar Transborda de paz Meu coração Só do teu amor Só do teu amor Quero me encher Te louvar é o meu Maior